No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como eu já disse, para, no momento que se definir, aí sim o Santos pode fazer alguma manifestação. Caso contrário, é só aguardar. Neymar entrou em campo desde que o Brasil foi eliminado para a Croácia na Copa de 22. De lá para cá, nos últimos dois anos, 20 vezes. Ele joga pouco pelo clube dele, muito pouco. Esse ano, por exemplo, ele tem duas participações em jogos. Então, se especula, isso vem da imprensa saudita, que o clube pode buscar uma rescisão de contrato com o Neymar, ele ficaria livre no mercado. E aí o Santos é naturalmente o interessado. O Neymar reatou laços com o Santos, não é de hoje. O GE traz, inclusive, a informação que o Marcelo Teixeira vai se encontrar nessa semana com o pai do Neymar, que cuida da carreira do filho. O Neymar já há um tempo participa de ações no Santos. Fez uma live, inclusive, já depois de um jogo da Série B esse ano, numa entrevista coletiva. Então, ele reatou com o clube que o projetou para o futebol. O Santos é naturalmente uma possibilidade, caso, de fato, o contrato seja rescindido. Mas são muitos Cs ainda na vida do Neymar. Isso. Sob o ponto de vista do Santos, assim, é óbvio que o Santos precisa ter cautela. Porque, assim, é uma decisão... O primeiro passo da história, não há nenhum clube que possa interferir, né? Ninguém vai chegar e pagar uma rescisão do Al-Ilau, que são números absolutamente exorbitantes para qualquer clube, ainda mais no momento do Neymar, em que o mundo tem mais interrogações do que certezas sobre o que vai ser o Neymar. Então, o primeiro passo é absolutamente fora do controle de qualquer clube, é na relação Neymar-Al-Ilau. Além disso, o Santos, o que ele conseguiu hoje também foi, no dia 17 de novembro, saber o que é a temporada de 2025 dele. Então, é importante que ele comece a se planejar em bases realistas, né? Não dá para começar a fazer um planejamento contando com coisas. Se for realista contar com o Neymar, ótimo. Se for realista contar com o Gabigol, ótimo. Não pode fazer essas duas pequenas novelas virarem travas para a construção de um time competitivo. No caso do Gabigol, o presidente procurou o Gabigol... E já fez uma oferta... Já fez uma oferta, que é o Gabigol... E o staff do Gabigol disse que até dezembro vai avaliar o que chega, não é isso? Exatamente. E se comprometeu o staff do Gabigol a avisar o Santos assim que o destino dele estiver selado. Então, o Santos trabalha com a informação de que o destino do Gabigol não está selado ainda, porque o Gabigol não deu esse retorno ao Santos, de onde ele vai jogar em 2025. A única coisa assim, o fato é... O Cruzeiro é super interessado. Isso, isso. Há uma possibilidade de Arábia Saudita também no Gabigol e o Santos está na parada. Isso. Agora, são valores altíssimos, já é o que ele tem... E aí a gente sabe qual é a realidade do Santos. Então, se for realista desenvolver algum tipo de projeto que possa trazer, mas que isso não seja trava para a construção de um time. Em relação ao Neymar, assim, hoje o Neymar desperta, eu acho, no mundo, muito mais interrogações do que certezas, né? Como vai ser a recuperação? Como vai ser a volta? Em que nível ele consegue voltar? É um preço alto essa recuperação nesse momento da carreira dele, de uma lesão que foi bastante grave. Ela exige um compromisso altíssimo nessa recuperação. E depois, essas lesões como essa que ele teve são lesões até esperadas, em certo aspecto. Mas que nível ele vai conseguir atingir? É uma dúvida. Todo mundo sabe que o Neymar, atingindo próximo da sua plenitude, é um jogador espetacular para qualquer lugar. Agora, quem tem a certeza do quanto ele vai chegar perto desse nível? Hoje, eu acho que ninguém tem essa resposta. É ver quem no mundo vai estar disposto a fazer essa aposta. E eu acho que tem toda a questão da cabeça do Neymar, né? Onde que ele vai reencontrar a motivação que a gente sabe que sumiu, né? Ele não está encarando... Esse é um dos temas, né? Ele não está encarando com a mínima seriedade a recuperação física dele. A gente sabe. A gente tem informação. No momento que você tem uma lesão grave, você tem que estar fixo num lugar com fisioterapia de manhã, de tarde, às vezes de noite. É assim que funciona a recuperação desse nível. O Neymar não está fazendo isso, né? Então, se de repente um projeto do Santos serviria para ele se fixar e voltar a focar na carreira, talvez seja bom para ele mesmo. Porque tem um entendimento geral. Puxa vida, o Neymar vai largar. No momento que ele volta para o futebol brasileiro, ele está abdicando de jogar num altíssimo nível do futebol europeu. Aliás, ele já abdicou, né? No momento que ele vai para a Arábia, ele já abdicou. O nível já caiu bastante, né? Então, assim, eventualmente, na parte futebolística, esportiva, pode ser bom para ele vir para o Santos ganhando menos, etc. Que é uma obviedade. Não me parece ser, nesse momento, uma escolha dele abdicar da Europa, né? Acho que me parece ser um caminho natural. Caso o contrato seja recidido com a Arábia, eu não consigo ver mercado na Europa, nos times de ponta. Sempre tem, né, cara? Sempre tem, sempre tem. Com 32 anos, jogou 20 partidas, né? Ele jogou nove jogos pelo PSG, quatro pela seleção e só sete pelo Al-Hilal. Nos últimos dois anos, assim, é muito pouco. Acho improvável que um grande clube europeu queira, nesse momento, fazer essa aposta. Agora, no Brasil, qualquer time hoje da Série A adoraria ter o Neymar, assim, como o principal jogador do seu elenco, no continente. Eu não consigo, eu não tenho a menor condição de atestar. O Neymar está se dedicando 100, 90, 80 ou 70% à recuperação. Realmente, não tenho esse grau de informação. O que eu imagino é, se ele consegue atingir próximo do melhor nível dele, não precisa ser 100%, ele é um jogador indispensável na imensa maioria dos clubes do mundo. Agora, este momento em que você tem, nessa etapa da carreira, nessa idade, uma lesão tão grave, a volta com uma lesão muscular, aí eu acho natural que exista mais interrogação do que certeza sobre ele. Mas mesmo com interrogação, digamos assim, o Neymar rescinde, você não tem nem a certeza de como é que está a recuperação. Qualquer clube com dinheiro na América do Sul, no Brasil, no caso, vai dizer, eu quero. Imagina que o impacto dele vai ser muito grande. Eu acho que qualquer clube brasileiro tem obrigação mesmo de, com o Neymar querendo voltar para o Brasil, sondar a situação. Seria um grande acontecimento para o futebol brasileiro, né? Acho até que a ida dele para a Arábia tem uma circunstância muito especial, né? No momento em que o PSG barra Mbappé decide que o Neymar não vai ficar, é algo que não era sinalizado naquele momento e, de repente, no final da janela, e aí era difícil um jogador desse tamanho, alguém ter o orçamento dos grandes clubes da Europa para fazer aquele movimento naquele momento. E aí a Arábia Saudita virou quase um caminho natural. Nem acho que ali foi uma sinalização de que a elite da Europa não quer o Neymar. Eu acho que ali não era uma... Estou dizendo hoje, nesse momento eu não consigo enxergar. Agora, o momento atual, diante das interrogações pela recuperação, aí é outro panorama. Até porque não é o perfil de contratação da Europa. É o perfil de contratação do Brasil. Trazer jogador nessa faixa de idade, do Neymar, podendo dar muito aqui ainda, né? A ver, seria uma atração gigantesca. Seria espetacular, né? Estados Unidos também é uma baita possibilidade jogar no time do Messi. Agora, estamos, por enquanto, tudo no campo da expectativação. Até para gerar um ambiente em torno dele, eventualmente, pensando mais na frente, se ele vem, num ambiente em torno dele que o motive, que o faça competir para recuperá-lo também para uma seleção que precisa dele. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, assim, se você olhar jogadores que estavam na Europa e vieram para o Brasil, eles atingiram um protagonismo aqui que os levaram à seleção, Luiz Henrique. Duvido que ele fosse convocado jogando no Betts, jogando metade dos jogos que o Betts faz em uma temporada. do próprio Igor Jesus, jogadores que atingiram o protagonismo no futebol brasileiro. Eu acho que seria um caminho natural para o Neymar ser muito protagonista aqui. Mas agora, para isso acontecer, ainda muita água tem que passar embaixo da ponte. O Troca de Passos vai para intervalo, a gente volta já.